Fala meu cachorreiro! Se você está assistindo esse vídeo é porque você vem sofrendo com os pulos excessivos do seu cão. Você não consegue chegar em casa que ele vem lá e pum, pula em você. Toda vez que você vai passear o máximo que ele consegue fazer é pular igual um doido. Não convida mais ninguém para ir na sua casa porque sabe que toda vez que ele vai receber as pessoas ele vai lá e pula, derruba, machuca. E as crianças? Se vai criança então aí que ele pula mesmo. Bom, para te ajudar eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil de se aplicar. O mesmo que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram e tiveram excelentes resultados. Aqui embaixo vai ter um botão e se você fizer qualquer outra coisa para você clicar nele agora, entende que vai ser uma decisão não certa? Você vai estar errando mais uma vez? Bom, chegou a hora de você clicar aqui embaixo e a gente já se vê na primeira aula. E aí